Eu tinha muito medo dessa linha, porque é uma linha muito fina entre brincar com as coisas do Espírito Santo e fazer humor, porque tem gente que pensa que fazer humor é brincar com o inferno. E mamãe me ensinou desde criança, se tem um pecado que deu, não... É blasfêmia. É blasfêmia. Mamãe sempre falou isso na minha cabeça. Falei, poxa, então qual vai ser o meu humor? Aí fui pra São Paulo, fiz uma mentoria com o Alex Monteiro lá. Fenômeno. É um grande amigo que eu falei pra ele, poxa, eu tenho um número na internet. Inclusive um beijo. Eu tenho engajamento, mas não tô lucrando com isso. Ele falou, porque você não achou sua persona ainda. Porque você tá fechado num público, você quer fazer só pros cristões. Só que o humor não é só cliente que precisa sorrir. O hippie também precisa sorrir, outros flores também precisam sorrir. Comecei a responder a caixinha que eu não respondia. Por exemplo, pastor, recebi meu salário e gastei o pagamento todo no tigrinho. O que eu faço? Aí eu respondo ou não respondo? E a primeira que virou foi essa, pastor. Se Jesus transformou peixe em pão, posso clonar cartão? Essa foi a primeira. Aí eu, o que é isso, varão de clonatário? Essa passou de 10 milhões de violação. Foi onde eu comecei a falar, o que é isso, varão? E aí, por ver alguns outros influenciadores com bordão, eu falei pra Deus, Deus, me dá um bordão. Só que eu tô pedindo a Deus algo que eu já falava nos meus vídeos, o que é isso, varão? O povo começou a gritar, varão, o que é isso, varão? Aí eu nem sabia que era isso que o povo tava gritando e eu pedindo a Deus um bordão. E às vezes, isso aqui vai pra alguém que tá até ouvindo, porque a gente tá pedindo algo pra Deus que já tá na nossa mão. Tá pedindo a Deus a direção de algo que Deus já nos mostrou. Já tava na minha frente, eu já fazia. Aí o que começou a acontecer? O povo começou a gritar. E foi onde começou a chegar a honra. Que assim, coisas que eu jamais imaginava. Eu vivia com salário. Nada é contra, mas eu vivia com salário e vivia muito bem. Pagava o diesel, isso, aquilo, aquilo. Vivia bem. Voltando aqui, o que é isso, varão? Foi assim. O povo começou a gritar, o povo começou a falar. E o negócio, puff, explodiu.